NG Benil não para o aniversário do Chiquiteco NG Benil mais uma vez aqui Mostrando a beleza da festa Quem falou que não tem mulher bonita? Só mulher estilosa Só mulher bonita Pega ela, chama no Zoom Chama ela no Zoom Calma E aí, boa noite? Boa noite Qual o nome de vocês? Camille Vitória E aí, estão gostando da festa? Estou adorando Adorando E aí, foi muita paquerada Foi muita elogiada Normal Ninguém me quer Ninguém me quer Me deu uma pasta de dente, né? Aham, claro Corrisa bonita, né? O que vocês fazem na vida? Eu não sou vagabunda Eu estudo Meu futuro é ser advogada O que vocês pensam assim Daqui a 10 anos? Eu quero ser veterinária Eu quero ser advogada Mas sem estudar Sem trabalhar Como? Não Não, eu quero fazer o Enem Não, eu estudo Vocês são cria da onde? Eu sou de Vila Cosmo Complexo de Vila Cosmo Eu sou de Campo Grande E aí, vocês são uma mulher difícil pra paquerar? Cara, eu vou te falar Sou Depois que bebe uns copinhos Fica fácil de levar? Não Não, não Não Por nada Tem que conquistar Já chegou um dia que vocês beberam demais Chegou lá e dormiu? Não fizeram nada? Não, ele já dormiu Ah, ele já dormiu? Já dormiu Aí você ficou Não entendeu, né? Eu fiquei perplexa vendo aquela cena assim Querendo namorar e ele dormiu? Ele dormindo fazendo aquele negócio Fazendo que negócio? Ele tava lá e eu vendo ele dormindo E o negócio mole? Não, ele tava E você? Ai Não, não Já aconteceu um lance assim de Você não gostar? Já Ai, o ó Não Não Tipo Nada Aham Gente, bom prazer falar com vocês Conte bastante valoriza Vocês são mulher bonita Obrigada Vocês merecem o mundo Obrigada Agora dá uma reboladinha, né? Isso, reboladinha agora não O que é isso? Por que não? Não, tem que mostrar só Mas a senhora, agora Tira uma dúvida O que você rebola aqui Num baile Lá você rebola Mais ou menos? Aonde? Aonde o cara te levar? Nós dá o nome Nós dá o nome Tá mesmo? Claro Mas ninguém nunca reclamou, né? Nunca reclamou Não Até hoje não Vai pedir o bis Oi? Como é? Pediram o bis Que bis? Bis é repetição Ah, sim Óbvio Desculpa a brincadeira Eu tenho que fazer as perguntas Que o povo quer ouvir, né? Ah, eu sei Curte bastante, tá? Obrigado Muito obrigado Com vocês Joga pra loja Que é o acesso Tchau Tchau Training Tchau, tchau.